Em Minas Gerais, um apostador deixou de ficar milionário porque não quis aumentar o jogo em 2 reais e 50 centavos. O prejuízo só não foi total porque o homem errou todos os números e ainda ganhou um belo prêmio de consolação. A cidade inteira quer saber quem é o apostador que por causa de 2 reais e 50 centavos deixou de ganhar 7 milhões. Coitado, né? A aposta da Loto Mania foi feita nesta lotérica em Ipatinga, no Vale do Aço, a pouco mais de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Um jogo simples, de valor mínimo. Se tivesse investido mais 2 reais e 50, o apostador teria levado a bolada com a chamada aposta espelho. A atendente pergunta para o cliente, você quer fazer a aposta espelho? Que é os outros 50 que ele não jogou. Ele tem que levar 20 para o prêmio principal. Se ele tivesse feito um espelho com os outros 50, ele teria levado o prêmio principal, que os 20 estariam com os outros 50. Pelo menos o apostador não vai sair com o bolso vazio. Por não ter acertado nenhum dos 100 números do jogo, vai receber 157 mil reais, o maior valor do concurso. Ele já voltou à lotérica? É um profissional autônomo que joga toda semana, mas que pela primeira vez ganhou algum dinheiro. A gente às vezes tem o costume de lamentar e não agradecer, né? Mas imagina também, por outro lado, você jogar 2,50 e ganhar 157 mil reais.